Hoje é um feriado, dia de finados, não só aqui no município de Rolimora, mas em todo o país. No ano de 2020, as visitas aqui no cemitério não foram liberadas devido à pandemia. Porém, nesse ano de 2021, as visitas foram liberadas e hoje é um grande movimento aqui no cemitério, desde aí do dia praticamente que liberou para que as pessoas pudessem vir aqui limpar, ajeitaram os azigos e o movimento no cemitério não parou. A gente vai conversar com a Luz Enel Novaes, que é servidora que trabalha aqui no cemitério, que vai falar um pouco mais desse dia de hoje. Lu, um dia bastante esperado pela população e um grande movimento no cemitério hoje. Sim, Mário, o público correspondeu à expectativa de nós servidores, que preparamos com muito carinho. A gente já vem há três semanas preparando o cemitério para esse momento. E o público correspondeu, presente, com as suas limitações, respeitando as limitações que tem por protocolo de segurança. E acredito que todos estavam com muita vontade de vir visitar seu ente querido, corresponder a essa perda. E estão aqui fazendo as suas homenagens. E desde quando foi liberada a lavagem dos túmulos, a visitação, já foi tudo correspondido dentro da expectativa. A gente se programou como funcionário, à medida de 20 a 22 mil pessoas, passarão no cemitério de Rolim de Moura. Lembrando que não é só o Rolim de Moura, né, Lu? Tem pessoas também de outros municípios que acabam vindo para cá também. Sim, a gente tem visitas de outros municípios, moradores de outros municípios, que seu ente querido está sepultado aqui. E grande movimentação mesmo, recebendo muito bem essas pessoas aqui no nosso cemitério. Esse ano a gente enviou para as igrejas que sempre, né, desde sempre, há tempos fazem a missa, fazem o culto no nosso cemitério, né. Há anos, é uma tradição de Rolim de Moura termos a missa, né, para as pessoas católicas e oferecer também o culto evangélico para as pessoas evangélicas. Porém, a gente enviou uma carta-convite, devido à pandemia, eles não só se sentirem, né, se sentirem bem para virem fazer, devido, talvez, algumas pessoas por pandemia, como que estão as restrições da igreja deles, a gente respeitou bem. E ontem entrei em contato, né, com a Igreja Assembleia de Deus e eles suspenderam, né, eles não puderam vir, pedir desculpa e não vão fazer o culto dos evangélicos esse ano. Outra coisa também que esse ano está diferente é as vendas, né, na frente do cemitério, que já, dia antes também, já tinha gente, já tinha pessoas ali, né, vendendo flores, enfim. Sim, o nosso cemitério, né, ele oferece a frente, é liberado, é tirado uma taxa, né, na prefeitura, tudo legalizado e eles, após que tire essa taxa, eles já vêm e já vendem, né, faz o seu comércio ali de flores, de salgados, né, oferecendo para a população. E esse ano foi diferenciado porque desde quando eles tiraram a taxa já foi permitido eles já estar na frente do cemitério trabalhando e ganhando um dinheirinho extra, né, nesse final de ano. E aí